Veja os 5 temas mais cotados para a redação do ENEM 2015. A professora especialista em autoridades aposta em assuntos como corrupção, violência, crise de água, mobilidade urbana. Os candidatos que irão prestar ao ENEM 2015 estarão na reta final dos estudos. O exame, que acontece no próximo sábado, dia 24 e dia 25, é a porta de entrada para muitas universidades e tem como avaliação um total de 180 questões em uma redação. 2016, né?